Está sendo apresentado aqui na delegacia do primeiro distrito policial Francivaldo Silva Souza Com ele a polícia acabou encontrando várias munições de arma de fogo Lá na cidade de Bom Lugar Seu Francivaldo, o motivo da sua condução aqui Explique pra gente o que foi que aconteceu O Paulo viu a nossa chegada Ele saiu pelas portas do fundo Como eu estava no fundo também, no fundo do terreno, na casa Essas armas foram encontradas todas com ele Não foi comigo Eu tomei dele, foi quando a polícia chegou Que eu já vinha saindo de dentro do mato com as armas na mão E o Paulo, juntamente com a netinha Também está sendo apresentado aqui no plantão central do primeiro distrito policial O senhor tem alguma coisa a falar, seu Paulo? Não, meu irmão Não tem não, né? Não tem não, não tem não Respeito de ter falado aí, o senhor quer falar? Minha família aí, não pode não O senhor não quer falar nada não, né? Não, não pode deixar Eu apavorada liguei pra polícia E mandei ele sair por os fundos Que foi quando ele viu ele aqui E ameaçou ele com esse riff Agora, dona netinha Fiquei na frente dele Pra ele não disparar contra ele Todos os três serão ouvidos aqui na delegacia do primeiro distrito policial Que deverão se explicar ao delegado plantonista E aí